Bom dia a todos, sejam bem-vindos a primeira aula de desenvolvimento de aplicativos Android. Vamos iniciar aqui um curso para desenvolvimento de aplicativos em dispositivos móveis. Então vamos iniciar aqui o navegador, vamos digitar aqui a palavra Eclipse, que vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos procurar aqui o site oficial, que é o eclipse.org, vamos abrir o site. Agora aqui no site oficial do Eclipse, vamos em download. E aqui como vocês podem ver, temos várias versões de Eclipse. Temos Eclipse para desenvolvedores Java, temos Eclipse para Web Java, temos também para C++, temos também Eclipse para PHP. Então temos várias opções de versões para Eclipse e para várias linguagens. A gente vai escolher aqui o Eclipse ID Luna, o 4.4. E esse é um Eclipse que ele não vem com um plugin. Então na próxima aula eu vou ensinar como colocar o plugin para ele funcionar com SDK Android. Então vamos escolher essa versão de Eclipse, no meu caso aqui eu vou escolher o Windows 32 bits. Aqui ele vai indicar o link para baixar o arquivo. É totalmente gratuito o Eclipse. Agora vamos esperar aqui que o download seja concluído. Agora vamos esperar aqui que o download seja concluído. o arquivo compactado para minha área de trabalho. Vou descompactar ele. Com o botão direito, na opção extrair. Agora vamos aguardar que todo o arquivo seja descompactado. Vamos abrir aqui a pasta que foi descontactada. Vamos copiar aqui a pasta Eclipse, onde tem o executável do nosso ambiente. Como vocês podem ver, os arquivos estão aqui, estão todos corretos. Aqui temos Eclipse. Então vamos voltar aqui, vamos copiar essa pasta. Agora você pode salvar ele em um diretório de sua preferência. Eu criei aqui uma pasta com o meu nome. Programação. Android. E agora eu vou colar aqui, os arquivos, para executar o Eclipse. São 224 MB. Agora, após concluir a cópia, eu vou abrir o Eclipse aqui, a pasta do Eclipse. E vou criar um atalho na área de trabalho, sobre o executável aqui do Eclipse. Então agora na minha área de trabalho, eu tenho aqui um atalho. Vou excluir aqui os pacotes de instalação, que não é mais necessário. E agora eu vou executar aqui, o Eclipse pela primeira vez no meu computador. Pode ser que na primeira vez ele demore um pouquinho. Mas conforme você ir usando ele, ele vai ficar um pouco mais rápido. Aqui ele está pedindo para selecionar uma pasta workspace. É onde os seus projetos feitos nesse ambiente, eles vão ficar guardados nessa pasta. Eu aconselho você a não criar ela no C2. Mas ponto, porque geralmente é onde fica o sistema operacional. Então você cria em um outro diretório, para você poder fazer um backup das suas aplicações. Eu vou colocar aqui no programação, Android, Workspace. Então eu mudei aqui o diretório. Onde vai ficar salvo os nossos projetos, feito no Eclipse Luna. Agora vamos aguardar aqui o início desse ambiente de desenvolvimento para aplicativos móveis. Que aliás, ele também pode ser usado para outras linguagens. Mas no nosso caso aqui, como é um curso voltado para aplicativos Android. A gente vai instalar futuramente o plugin, para ele funcionar corretamente. Então aqui ele iniciou normalmente, não teve nenhuma falha. Como vocês podem ver, ele está funcionando. Só que é o Eclipse puro, ele não tem nenhum plugin instalado. Então, obrigado a todos. Até logo.